Aleluia Este é o dia que houve fez Regozijemos-nos e alegremos-nos dele Vamos orar, Pai querido Tu é a glória, o poder e a majestade Não há Deus além de ti na outra rocha Louvado e engrandecido sejas neste dia tão especial Quando os olhos de toda a cristandade se voltam para a descida do teu espírito Quando se celebra a outorga da lei, das tábuas da aliança Não há palavras que possam traduzir a nossa gratidão pela dádiva preciosa do Espírito Santo Doce Espírito, submetemos-nos inteiramente a ti Vem tu Espírito do Deus triunfo Trabalhar em cada um nesta hora Vem envolver-nos com tua presença Vem trazer o Espírito de revelação Tira o véu dos nossos olhos Para que possamos contemplar a tua palavra De uma forma tão profunda Que a vida nela contida Que a vida nela contida Permeia todo o nosso ser O poder que dela emana Venha com uma força transformadora Venha com uma força transformadora Trazendo uma completa libertação Uma completa restauração Entregamos este tempo De estudo, de reflexão A teu controle absoluto Exerce Teu lugar De soberano Trabalhe em cada um Tua serva que fala Os que escutam Que a própria atmosfera Seja carregada Pela tua presença Vivificadora E transformadora Que abrirmos O livro sagrado Seja na realidade Um livro aberto A luz Que dele emana Remova as trevas Ó doce espírito Penetra os recônditos Mais profundos Do nosso ser Projeta a tua luz Devassadora Para que todas as trevas Ocultas Sejam dissipadas E a tua doce presença Permeia todo o nosso ser Seja um tempo De encontro Seja um tempo De desafio Seja um tempo De vitória E a ti daremos Toda glória Em nome de Jesus Amém E amém Amém, amém, amém Bem-vindos Todos Ao nosso curso De personalidades Restauradas Cura das emoções Cura da alma Conquista da mente Conquista das emoções Conquista da vontade Estamos ainda na mente Como tudo começa na mente Então vamos lá Mas Trazendo alguns princípios Que você nunca pode esquecer Ele vai começar E vai começar repetindo conosco Eu sou um Espírito Possuo uma alma E habito em um corpo Muito bem Segunda declaração Importante de princípios Que estamos repetindo Para que você não esqueça É que o nosso espírito é Repita Recriado pelo Espírito Santo A nossa alma é Restaurada Pela palavra de Deus E o nosso corpo é Disciplinado Pelo nosso eu Por mim Muito bem Então Outro princípio Que estamos repetindo É que no corpo Temos os cinco sentidos físicos Que no nosso espírito Temos os cinco sentidos Espirituais paralelos Nossa alma se encontra Aí no meio E ela recebe informações Tanto de um lado Quanto do outro Porque na alma Está a sede A mente A alma A alma Tem a ver com Meu poder de pensar De sentir e decidir E a sede É a mente Então Através dos cinco sentidos físicos Eu envio informações Para a mente Mas também eu posso enviar Através dos cinco sentidos espirituais E qual o resultado? Sou o produto Do que alimenta a minha mente Diga isto Sou o produto Do que alimenta a minha mente Não quero dizer Que nunca seremos alimentados Pelo que vem Através dos cinco sentidos Todo conhecimento Toda a nossa experiência Com o mundo externo Através dos cinco sentidos Mas nós estamos falando De coisas negativas Que entram pelos cinco sentidos E que são contrárias a Deus Então Repita Que a alma É o conjunto de que? A alma é composta pelos poderes De pensar Eu penso Segundo Sentir Eu sinto Tenho emoções E terceiro De querer decidir Olhe bem Nosso curso Vai envolver Estas três áreas O pensamento O sentimento As decisões E estamos exatamente No primeiro Por ser a sede Que é o pensamento Porque tudo começa Na mente Por isso Temos que começar Conquistando a mente Estamos abordando Vários aspectos Da mente Como funciona Sua influência Influência dos pensamentos Na nossa saúde física Para não falar da espiritual Então Minha mente Nela eu agasalho Imagens Pensamentos E aí tudo é processado E influencia Meu modo de ser Há um versículo Que tem sido base Para nós Vamos repetir Como Ele Pensa Em seu coração Assim Ele é Provérbios 23 7 Temos dito Tantas vezes Que a mente É a sede Da alma Por isso Precisamos Examinar Os nossos Pensamentos Em nossa aula Passada Nós Nos Concentramos Bastante Sobre isto E há um versículo Que nós vamos repetir Hoje Algumas vezes Para gravar Uma mensagem Provérbios 4 23 Na versão NVI Versão Internacional Nova versão Internacional Vamos ler Tenha cuidado Com o que você Pensa Pois a sua vida É dirigida Pelos seus Pensamentos Vamos memorizar Tenha cuidado Com o que você Pensa Pois a sua vida É dirigida Pelos seus Pensamentos Falamos Na aula Passada Sobre as Crenças Negativas Crenças Negativas E trouxemos Algumas Abordagens Do psiquiatra Dr. James Durraquer Que vamos ler Novamente Para fazer o gancho Com o que vamos Dar Na continuidade Ele Escreveu No seu livro Freedom From Fear Liberdade Do medo Vamos ler Crenças Negativas Normalmente Vem de uma Afirmação Ou comentário Real ou imaginário Que foi dito A pessoa Ao ouvido Em geral Algo vindo De alguém Que ocupava Uma posição De autoridade Isto é É O padrão Vamos usar O termo Padrão O padrão De pensamentos Negativos Que temos Que podemos ter Que desenvolvemos E dos quais Estamos até Inconscientes É o nosso jeito De ser Eles podem ter Origem lá atrás Daquilo que ouvimos De expressões Negativas Proferidas Por pais Por parentes Por professores Por autoridades Religiosas E o que ocorre Em surgindo Circunstâncias Adversas Momentos De estresse De depressão De irritação De ansiedade De repente Essas Questões Afloram E Os pensamentos Distorcidos Começam a nos influenciar De uma forma Extremamente Negativa Mencionamos Também O psiquiatra Muito famoso Doutor David Burns Na sua análise Como Ele distribui Estes pensamentos Negativos Focando em Dez Nós os mencionamos Aqui Com uma rápida Definição Vamos voltar A eles Para Ampliar Ou fazer Um contraste Primeiro Ele diz Seus pensamentos Criam Seu humor Em outras palavras Sua disposição Seu humor É afetado Pelos seus pensamentos O que você pensa Vejam o que já dissemos E vamos repetir E quanto mais Nós estudamos O que a psiquiatria Ou a psicologia Apresenta em seus estudos Da alma Da mente Temos a certeza Do que estamos Fazendo Que temos a solução E a solução Está na palavra De Deus E todos Estes estudos Estas descobertas Estas abordagens Vem apenas Respaldar E concordar Com o que a palavra Ensina Inclusive o versículo Que nós lemos Há pouco Tenha cuidado Com o que você Pensa Pois a sua vida É dirigida Pelos seus pensamentos A segunda coisa Quando uma pessoa Se sente deprimida Seus pensamentos São dominados Pelo negativismo É claro Porque nós somos Um ser Trino Somos uma tricotomia Então Quando algo Não está bem Num lado Não vai estar bem No outro Um depende do outro E um provoca o outro Evidentemente Se alguém está deprimido Numa profunda tristeza Numa profunda angústia Se os pensamentos São negativos Até porque Esse estado De emoção Foi semeado Onde? Primeiro Na mente Os pensamentos Negativos Associados Ao distúrbios Emocionais Quase sempre Contém Grandes distorções Muito bem Mas vamos Aos dez aspectos Aos quais Ele chegou Vimos aqui Outro rango Da psicologia Chega a dezessete Mas Ele tem Em dez E vamos Tocar Porque vamos Trazer o ponto Positivo Que não abordamos Na semana passada Mas vamos correr Rapidamente Temos um longo Caminho hoje A percorrer Você vai ler Comigo Por favor Para reter Melhor E recordar O que foi dito Fixar E começar A fazer uma análise Primeiro O negativo Será que eu estou Com este padrão Segundo O positivo Estou eu Construindo isto Nós temos Que nos enfrentar Conhece-te a ti mesmo Conhece-te a ti mesmo Temos que Nos conhecer Saber onde está O problema E entender Que em Deus Temos a solução Vamos lá Então rapidinho O pensamento Do tudo ou nada Vê tudo preto No branco Não há gradações De cinza Aí os perfeccionistas Vêem seu trabalho Como o que? Perfeito Ou inútil Agora vamos ver Sempre em amarelo Colocamos aqui O que a pessoa sadia Como é que a pessoa sadia age? A pessoa sadia Vê aspectos Variações E exceções Em quase todas as áreas da vida Então não é o preto No branco Generalizações Exageradas Tendência a extrair conclusões Abrangentes A partir de poucos indícios Leia o que as pessoas saudáveis Fazem Pessoas saudáveis Extraem conclusões Apenas Depois de terem Um volume considerável De provas Deixe-me dar um exemplo aqui Vamos dizer Um rapaz Fez um convite A uma moça Para sair com ela Ela disse não Ok Então ele chega A conclusão Que nunca alguém Vai aceitar um convite É uma generalização Você vai fazer uma prova De Para carteira de motorista Para carta de condução Vocês desculpem lá Porque como eu tirei A carteira Ou a carta Em Moçambique Falando português Às vezes O que está aqui na minha mente Aí eu fico sempre em dúvida É carteira de motorista Ou é carta de condução Perdoe aí Seja lá que não me for Para você dirigir o carro Muito bem Você vai e reprova A primeira vez Aí você chega À conclusão Eu nunca vou Aprender a dirigir Não é para mim Você desiste Isso significa Generalizar Mas a pessoa Saudável Não Ela nunca vai Extrair uma conclusão A partir de um evento Terceiro Filtro mental negativo Filtro São todas as informações Boas e negativas Não consegue ouvir elogios Ou palavras de afirmação Só crítica Leia o que a pessoa sadia faz A pessoa sadia escuta Tanto bons comentários Como ruins Podem falar bem de mim Ou mal de mim Não há problema Isso não vai me afetar Terceiro Quarto Desqualificação do positivo Houve um elogio Mas não o levam em conta Descarta o reconhecimento Ou palavras de afirmação Leia A pessoa sadia Recebe os elogios E usa-os para validar Sua própria autoestima Um exemplo Uma pessoa é promovida No trabalho Aí ela diz Ah, eu não mereço isso Fizeram isso com pena de mim Porque eu sou um derrotado O que é isso? Não Você vai receber Todas as coisas boas Para lhe ajudar Na sua própria autoestima Quinto Conclusões precipitadas Crem que sempre sabem 100% O que as pessoas estão Pensando sobre elas A pessoa sadia Leia Parte do pressuposto De que elas Não sabem ler a mente Até mencionamos aqui O que o doutor David Falou Que ele diz Aos seus pacientes Olha Adão recebeu autoridade Para rotular os animais Mas não As pessoas humanas E também Você não sabe ler a mente De ninguém Então esqueça Sexto Maximização Visão Catastrófica Ou minimização Exagera a importância De interações Ou eventos isolados Maximizam Suas próprias emoções Erros E imperfeições Mas a pessoa sadia Leia Examina os pontos fortes E minimiza Os fracassos Valoriza O que acertou Valoriza O que é bom E minimiza Os erros Sétimo Raciocínio emocional Enxerga uma correlação direta Entre os eventos futuros E suas emoções A pessoa sadia Sabe separar sentimentos atuais De eventos futuros Ah, estou sentindo Que esse concurso Vai ser muito difícil Eu não vou passar Chega o dia Você decide Nem vou Então você traz o futuro Para o hoje Pessoa sadia Não faz isso Ela separa as coisas Oitavo lugar Legalismo Vivem de acordo Com o código interno De regras Sobre o que deveriam Precisam Não poderiam Ou tem De ser feito A pessoa sadia Leia Conhece E expressa O fato De que existem Poucas regras Rígidas Na vida Então você se torna Flexível Não vai sobrecarregar As suas emoções Porque você tem Um código Tão rígido E as vezes As coisas Não vão De acordo Com ele Em nono lugar Rótulos Errôneos Tendem a colocar Rótulos negativos Em si Ou nos outros Seu burro Seu idiota Seu isso Seu aquilo Leia Pessoa sadia A pessoa sadia Valoriza a si mesmo E aos outros Como merecedores De tratamento Respeitoso Muito cuidado Com rotulado Pessoalmente Não gosto De apelidos Nem gosto De me referir A ninguém Com apelido Esse sujeito Esse camarada Esse não sei o que Ou essas pequenas coisas Esses apelidos Porque cada pessoa Tem um nome O nome Representa O que a pessoa é Na bíblia O nome Reflete O caráter Da pessoa Então é muito importante Porque o nome Nome correto O nome completo Ele É uma identidade Então quando eu passo A rotular Eu estou querendo Jogar nas pessoas Uma outra identidade Adoto também Na minha vida Um princípio De não Usar Adjetivos Negativos Para Ninguém Ninguém Por quê Porque quando eu digo Fulano é Isso Eu estou Projetando Sobre a pessoa Uma identidade Mas qual é a identidade Que Deus projeta Sobre nós E sobre as pessoas Se não for O que Deus projeta Gosto de ensinar As pessoas Um princípio Nunca Verbalize O que não quer ver Manifesto Nem Na minha vida Nem na vida Das pessoas Ah Fulano não presta Não fica uma coisa dessa Então Vamos ter muito cuidado Com o rotular Porque isso faz com que Tenhamos pensamentos Erróneos Acerca de nós mesmos E dos outros Mas em décimo lugar Terminando aqui As áreas que o doutor David Apresenta Personalização Culpam-se por eventos Sobre os quais Elas não tiveram Qualquer controle Ou pelo menos Não na medida Em que as pessoas Acreditam Leia o que está em amarelo A pessoa sadia Se recusa a assumir A responsabilidade Ou culpa Pelas escolhas De outra pessoa Um exemplo Inúmeros pais Culpam-se a si mesmos Por exemplo Um filho Foi para as drogas Então o pai A mãe Começam a culpar-se a si mesmo Pelo fato dos filhos Adolescentes Estarem nas drogas Mas eles precisam De fato Responsabilizar Aquele filho Aquele adolescente Pelas escolhas E comportamentos Deles Não assuma a culpa Que não é sua Muito bem Virando a página Essa rápida recordação Ampliando um pouco mais Perguntas Para ajudar A desafiar Pensamentos negativos Vamos entrar agora No momento Da nossa aula De usar a mente Para fazer uma análise Do nosso padrão De pensamento As perguntas Que vamos abordar E essa aqui É um auxílio De extraído De uma universidade Do Canadá MacDill Da área de Terapia do comportamento Cognitivo Perguntas para ajudar A desafiar Os pensamentos Negativos Então Leia o que está na tela É hora de começar A desafiar O pensamento Opa Então Sente-se direito Aí na cadeira Onde você estiver Abra a mente E vamos examinar Vamos fazer uma análise Vai ser rápida também Você Você não está preso Onde está Escuta o que estamos dizendo Você não está preso Onde está E agora tem a opção De mudar A maneira de pensar Diga Eu posso mudar A maneira de pensar E aqui estão Algumas perguntas Para início De conversa Tá bom Para que Vamos perguntar A nós mesmos Se esse padrão De pensamento Tem razão Vamos desafiar Vamos usar a mente É hora de começar A desafiar O pensamento Negativo Quando você parece Estar se deprimindo Repetidamente Dizendo a si mesmo Que não pode fazer algo Ou que simplesmente Não é bom o suficiente Para ter uma vida melhor Você Nem o que está em amarelo Você é bom o suficiente E pode ter uma vida melhor Personalize isso Eu sou bom o suficiente E posso ter uma vida melhor Então nunca permita Nunca permita E escrevemos Algumas coisas aqui Porque Como mestre Queremos que você leia Queremos que você repita Para que você interiorize Nunca permita Que alguém Ou qualquer circunstância O impeça De mudar sua vida Para melhor Amém? Muito bem A primeira abordagem É qual é a evidência Do tipo de pensamento Que eu tenho alimentado Então em cima do qual é a evidência Algumas perguntinhas Que vamos analisar Em cada uma das perguntas Nós vamos ter o momento De ver O pensamento automático E qual seria Na realidade A solução Primeira pergunta São 20 perguntas Vamos passar rápido Por elas Estou confundindo Um pensamento Com um fato O fato de você acreditar Que algo é verdadeiro Não significa Necessariamente Que é Seu pensamento Seria aceito Agora analise O que você está pensando Seria aceito Como correto Para as outras pessoas Subsistiria em tribunal Ou seria julgado circunstancial Que evidência objetiva Você tem para apoiá-lo E contradizê-lo Então qual é o pensamento automático Quando você confunde Um pensamento Com um fato O fato é um Mas o pensamento é outro E todo mundo que analisa Diz Não é real Ok Leia O pensamento automático Quando eu encontrei Quando eu encontrei o Pedro Na rua hoje Ele não sorriu para mim Eu devo ter feito Algo para ofender Ou coisa parecida Quantas vezes Ah eu encontrei a Maria Ela não me cumprimentou Ela está zangada comigo Esse é o pensamento automático Qual seria a possível resposta É verdade que ele não sorriu para mim Mas não tem motivos para acreditar Que ele se ofendeu comigo Provavelmente não tinha nada a ver comigo Talvez ele só tivesse alguma coisa em mente Ele estava distraído Ele estava preocupado Ele estava pensando em outra coisa Correto? Muito bem Leia O outro pensamento Estou tirando conclusões Este é o resultado de basear o que você pensa Em evidências ruins Por exemplo As pessoas deprimidas geralmente acreditam Que outras pessoas estão pensando criticamente sobre elas Mas nenhum de nós é leitor das mentes Qual é? Como você sabe o que a outra pessoa está pensando a seu respeito? Você pode estar certo Mas não tire conclusões precipitadas Siga o que sabe E se não souber Veja se consegue descobrir Pensamento automático Meu marido não comeu o bolo de chocolate que eu fiz para ele Ele acha que sou uma péssima cozinheira Por que você chega a essa conclusão? Você está tirando uma conclusão? Vamos ver qual seria a possível resposta Tudo de que tenho certeza É que ele não comeu Na verdade Não sei se ele pensa que eu sou uma cozinheira terrível ou não Talvez ele não estivesse com fome Vou perguntar Não é mais simples? Do que ficar magicando O que ocorre com todos estes padrões de pensamentos? É que você fica alimentando esse tipo de padrão De pensamentos automáticos E eles vão terminar influenciando os seus sentimentos Aí vem a raiva Vem a depressão Aí vem o sentimento de desprezo A baixa autoestima E um abismo Como diz a Bíblia Vai chamando outro abismo E você vai sendo tendente Cada vez mais a tristeza Até chegar lá A depressão Mas não vamos falar disso agora Vamos agora abordar algumas perguntas Que respondem a esta pergunta Que alternativas existem Para esse tipo de pensamento? Leia o pensamento Estou presumindo que minha visão das coisas É a única possível Olha o pensamento automático Esse foi um erro terrível Eu nunca aprenderei a fazer isso corretamente Você errou E agora o que você faz? A visão Só tem uma Nunca vou aprender Qual seria a possível resposta? Se não estivesse deprimido Provavelmente daria de ombros E faria o possível Para corrigir a situação E aprender com os meus erros Tomo cometer o mesmo erro Na semana passada E fez uma piada Quer dizer Eu errei alguma coisa Qual é o problema? Aquilo não determina o meu futuro Vamos a outro tipo de abordagem Qual é o efeito de pensar Da maneira que eu faço? Vamos ver? Qual é o efeito Da maneira de pensar? O modo como eu penso? Qual o efeito? Pergunta Leia O que você quer? Quais são os seus objetivos? Vamos refletir O que eu quero da vida? Quais são os meus objetivos? Meu modo de pensar ajuda Ou atrapalha? Você quer ser feliz E tirar o máximo proveito da vida? Claro que todo mundo diz Sim Está muito calada aqui Essa turma O jeito que você está pensando agora O ajuda a conseguir isso? Ou está atrapalhando o que você quer? Pensamento automático Eu perdi minha vida Tantas oportunidades perdidas Perdeu a vida? Você está vivo meu filho Tantas oportunidades perdidas Aí você fica Qual a resposta Possível ou a correta? Pensar no passado Só me deixa deprimido A questão é o que vou fazer do futuro Meu filho Águas passadas Não movem moinho E como diz a Bíblia Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Querido Querida Cada dia é o dia de um novo começo Cada dia você tem uma nova oportunidade Deus é o Deus dos novos começos Veja o que ocorre Cada dia é um recomeço Cada semana é um recomeço Cada mês é um recomeço Cada ano é um recomeço Então não importa o que ocorreu ontem As experiências de ontem Só nos ajudam como lições Como aprendizagem Vamos tomar mesmo os erros do passado Nós estamos aqui Gravando Filmando Temos luzes E o que ocorre? Aqueles que um dia trabalharam Para fazer estas descobertas todas Quantos experimentos foram fracassados? Aparentemente Porque cada fracasso não era um fracasso Era um nível de aprendizagem Para chegar a aperfeiçoar Até conseguir a descoberta Mas avancemos com a próxima pergunta Cinco Leia Quais são as vantagens e desvantagens De pensar dessa maneira? Muitos padrões de pensamento distorcidos Têm alguma recompensa É isso que os mantém ativos Vamos ver já isso Mas as desvantagens superam as vantagens? É a pergunta que fazemos Nesse caso você pode pensar Em uma nova maneira De ver as coisas Que lhe dão vantagens Mas que evitam desvantagens Da maneira antiga de pensar Vamos ver aqui um pensamento automático Eu devo causar uma boa impressão Nesta festa Ok Você tem que ir a uma festa Você tem que ir a uma reunião E você coloca o pensamento Eu tenho que causar uma boa impressão Muito bem Qual a vantagem? Farei o possível para conversar com as pessoas Se elas gostarem de mim Vou me sentir maravilhosa Não tem nenhum problema Você vai dizer Verdade Qual é o pensamento automático? Eu devo causar boa impressão nessa festa Qual é a desvantagem? É que se alguém não gostar de mim Eu me sentirei péssimo E pensarei mal de mim mesmo Por quê? Eu estou pensando em causar uma boa impressão Mas pode não acontecer Então o que seria mais correto Com a resposta Sadia Dizendo a mim mesmo Que devo causar uma boa impressão Apenas exerce pressão sobre mim Vou chegar na festa Oi fulano Oi Oi Querendo chamar a atenção de todo mundo Para ver se eu agrado a todo mundo Isso vai dificultar o que? Seu relaxamento Você não vai relaxar Você não vai ser natural Não vai se divertir É impossível Leia bem o que está escrito É impossível que todos gostem de mim O tempo todo É muito bom quando eles o fazem Mas se não Não é o fim do mundo Então se eu sei Nem todo mundo vai gostar de mim Você imagina Jesus Cristo O perfeito Todos gostaram dele? Não Agora vão gostar de mim? Todos? Não Mas o mundo não vai acabar Nem vou me sentir mal Sexto Estou fazendo perguntas Para as quais Não há resposta Perguntas como? Como posso desfazer o passado? Por que não sou diferente? Qual é o significado da vida? Por que isso sempre acontece comigo? Por que a vida é tão injusta? Pensar em perguntas como essas É uma maneira garantida de se deprimir Se você pode transformá-las em perguntas respondíveis Tanto melhor Caso contrário Não perca tempo com elas Qual é o pensamento automático? Não vou me sair melhor de novo? Leia a possível resposta Não há resposta Não há resposta para isso Repetir e repetir Isso me deixa preocupado E aborrecido Não faria melhor Em descobrir o que posso fazer Para me ajudar a superar essa depressão O mais rápido possível? Ok? Agora Que erros de pensamento Eu estou cometendo? Vamos ver algumas perguntas Leia Estou pensando em termos de tudo ou nada? Quase tudo é relativo As pessoas, por exemplo, nem sempre são boas ou ruins Elas são uma mistura dos dois Você está aplicando esse tipo de pensamento em preto e branco a si mesmo? Pensamento automático Eu fiz isso muito mal Eu poderia muito bem não me incomodar Qual é a possível resposta? O fato é que você não fez tão bem o quanto queria Isso não significa que não foi bom Você não pode esperar fazer tudo 100% certo Se você o fizer Nunca ficará satisfeito Oitavo Estou usando palavras de ultimato no meu pensamento? Cuidado com palavras como Sempre Nunca Todos Nenhum Tudo Nada Todo mundo Quantas vezes Todo mundo está dizendo Nada presta Nunca Nenhum Uau Isso é o que? Dando ultimato As chances são de que a situação seja menos clara do que isso Geralmente é um caso de algumas pessoas Ou algumas coisas Qual é o pensamento automático? Tudo sempre vai mal para mim As coisas nunca dão certo Sempre falam mal de mim Eu sempre vou errar Sempre, sempre, sempre Qual é a possível resposta? Isso é um exagero Algumas coisas correm mal para mim Sim, para todo mundo Assim como para qualquer pessoa Mas algumas Correm bem Às vezes erram Às vezes é certo Ok? Nono, leia Estou me condenando Estou me condenando como pessoa total Com base Num único evento Pessoas deprimidas Costumam ter dificuldades Por denotar Que não tem valor algum Como pessoa Você está fazendo esse tipo de julgamento? Pensamento automático Eu estava tão irritado Com as crianças Esta manhã É uma mãe Eu sou uma mãe terrível Uma pessoa má Qual seria a possível resposta Ao fato de que Em um dia específico Em um horário específico Em umas circunstâncias particulares Eu estava irritada Não significa Que sou uma mãe terrível Ou uma pessoa má Não posso razoavelmente Esperar que nunca fique irritada E ficar deprimido Por me eximir completamente Não vai me ajudar A ser mais agradável Quando as crianças Quando elas chegarem da escola Não é verdade? Décimo Estou me concentrando Na minha fraqueza E esquecendo Minhas forças Minhas fortalezas Só penso no que é negativo Quando as pessoas Ficam deprimidas Geralmente ignora Os problemas Com as quais lidaram Com sucesso no passado E os recursos Que os ajudariam A superar As dificuldades atuais Uma vez que elas Mudam de pensamento Muitas vezes Ficam surpresas Com sua capacidade De lidar Com os problemas Como você lidou Com dificuldades Semelhantes no passado Comece a pensar Pensamento automático Não suporto Ficar sozinha Agora que Jane se foi Aqui num caso De divórcio Possível resposta Eu estava sozinha Antes de conhecê-la Fiz um esforço Para sair E conhecer pessoas Passei um tempo Fazendo as coisas Que eu gostava Na verdade Fiquei muito feliz E provavelmente Posso estar de novo Vou ligar para Bob Para começar Vou sair da casca Vou começar A me relacionar Com pessoas Estou me culpando Por algo Que não é realmente Minha culpa Olha lá O problema Que já tocamos lá atrás Pessoas deprimidas Por exemplo Se culpam Até por estarem deprimidas Elas atribuem-se A falta de força De vontade Ou fraqueza A falta de fé A um desvio espiritual Criticam-se a si mesmas Por não conseguirem vencer Pensamento automático Eu devo ser realmente estúpido Para ter esses pensamentos Distorcidos Possível resposta A estupidez É uma das possíveis razões Quando eu me olho Como um todo Não há muita evidência De que sou burro Eu tenho esses pensamentos Porque estou deprimido Mas quando estou me sentindo melhor Penso de maneira diferente Então pare de se taxar De se rotular Também Doze Estou pegando algo Pessoalmente Que tem pouco Ou nada a ver Comigo Quando as coisas Dão errado As pessoas deprimidas Geralmente acreditam Que de alguma forma Isso é direcionado A elas Pessoalmente Ou causada por elas De fato Pode não ter nada A ver com elas Qual é o pensamento automático Maria não gosta de mim Por que? Ela nunca teria gritado Comigo assim Se ela gostasse de mim Possível resposta Eu não sou a única pessoa Com quem Maria grita Ela está sempre no limite Quando as coisas Não estão indo bem Para ela E grita com quem estiver Por pé Eu a tenho visto Ela vai superar isso Provavelmente Se desculpar Treze Estou esperando ser perfeito? E não tenho não? Simplesmente Não é possível Fazer tudo certo O tempo todo Só um perfeito Jesus Cristo Isso não quer dizer Que você não vai tentar Melhorar As pessoas deprimidas Costumam estabelecer Padrões Irrealisticamente Altos Para si mesmas Elas estão se condenando Por cometer erros Por agirem de maneira Que preferiam não tê-lo feito Aceitar que você Não pode ser perfeito Não significa Que você precisa desistir De tentar fazer as coisas bem Mas que você pode aprender A partir das suas dificuldades Em vez de ficar aborrecido Paralisado Qual é o pensamento automático? Ah, isso não é bom o suficiente Eu deveria ter completado Tudo o que planejava fazer Mas não conseguiu Não foi? Qual é a possível resposta? Nem sempre posso esperar Realizar tudo O que planejo Eu não sou Deus Sou falível Como qualquer outro ser humano Teria sido bom Se eu tivesse terminado Mas o fato de não o ter Não é um desastre Estão vendo? Será que você já se identificou Com alguns desses pensamentos? Concentre-se No que você fez Fez Não no que deixou de fazer Dessa forma Você será incentivado A tentar novamente 14 Estou usando o padrão duplo Qual é o padrão duplo? Esse é muito sutil Você pode estar esperando Mais de si mesmo Do que esperaria De outra pessoa Hum? Como você reagiria A outra pessoa Na sua situação? Você seria tão duro com ela? Você pode se dar ao luxo De ser gentil Consigo mesmo Como faria Com outra pessoa? Isso não levaria Ao colapso Pensamento automático Eu sou patético Eu não deveria estar Tão aborrecido Com as coisas Possível resposta Se alguém ficou Aborrecido com essa situação Eu seria solidário Com ela Tentaria ajudá-la A encontrar uma solução Para o problema Eu certamente Não chamaria de patético Seria possível Ver que isso Não ajudaria Então Seja bom consigo mesmo Eu posso fazer isso Por mim Isso me dará Coragem de continuar Diga Eu posso ser gentil Comigo Eu posso cobrar Menos de mim Estou prestando atenção Apenas No lado negro Das coisas Você está por exemplo Concentrando-se Em tudo que deu errado Durante o dia Esquecendo Ou descontando As coisas Que você desfrutou Alcançou Pensamento automático Ai Foi realmente Um dia terrível Possível resposta Espera um momento Você estava atrasado Para uma reunião E teve um desentendimento Com seu filho Mas no geral Seu trabalho Correu bem Em suma Não foi um dia ruim Só lembrar das coisas ruins Faz parte da depressão Cuidado com isso Então um evento E você já taxa o dia inteiro Estou superestimando As chances De um desastre Estamos agora Lá vê o coronavírus Atrás de mim Vai pegar todo mundo Vai morrer todo mundo As pessoas deprimidas Geralmente acreditam Que se tudo der errado O desastre Certamente acontecerá Se o dia começar mal Como diz algum Comecei com o pé esquerdo Só poderia piorar Qual a probabilidade De o que você espera Vai realmente acontecer Não há realmente nada Que você possa fazer Para mudar o curso Dos eventos Pensamento automático Hoje não fiz Todo o meu trabalho Eu vou ser despedido Pronto Você já projetou O desastre Não completei A minha tarefa Meu chefe vai me dar A carta De despejo Possível resposta Quando foi a última vez Que demitiram Alguém desta empresa Por não ter tempo Para terminar o trabalho É perfeitamente normal Não terminar Quando todos Temos que trabalhar Sob tanta pressão Ou as circunstâncias Que ocorrem Se meu chefe comentar Eu posso explicar A situação Para ele Não é mais simples Pensar assim? Estou exagerando A importância Dos eventos? Que diferença Um evento específico Realmente faz Na sua vida? O que você vai fazer Daqui a uma semana Um ano Dez anos Alguém mais se lembrará Do que você vê Como alguma coisa Terrível hoje? Se sim Você se sentirá Da mesma maneira? Provavelmente não Pensamento automático Eu me fiz de bobo Naquela festa Nunca mais Poderei enfrentá-los Possível resposta Não faça de um montículo Uma montanha A maioria das pessoas Nem percebeu Suponho que ninguém Que o fez Tenha pensado nisso Provavelmente Riremos disso no futuro Certamente faz Uma boa história É muito interessante isso O que você O que ocorreu hoje Ah! Que coisa horrível Estou com vergonha O que vai acontecer? Qual a importância Que isso vai ter Daqui a dez anos? Isso faz lembrar Uma professora De uma matéria No mestrado De liderança A matéria De teorias Do desenvolvimento Do adulto Um mundo Um mundo De livros Para ler Muitas leituras Para fazer E uma das leituras Quando eu comecei A ler Ah! Era uma novela Imensa De um padre Um clérigo Anglicano E quando eu começo A ler aquilo Eu disse Eu não quero ler Primeiro porque Isso é ficção É mentira Isso não aconteceu Segundo Porque eu fiz Eu Quando eu tinha 15 anos Eu determinei Que eu não ia ler Qualquer coisa Eu até não vou ler Essa novela Cheia Que começa a falar Dos pecados Desse Desse religioso E tal, tal, tal E escrevi Para a professora Eu disse Por favor Eu não quero Ler esse livro Eu já decidi Que não vou ler Romances Ou novelas Essas coisas Eu ainda era Uma adolescente E Determine outro livro Aí ela me respondeu Valnice Eu cheguei a uma conclusão Na minha vida Ela estava com 60 anos E como estávamos estudando Sobre As teorias do desenvolvimento Do adulto E nós teríamos que escrever Uma também Você vai vendo Como Com o passado As várias fases De desenvolvimento As várias fases De adulto Você vai mudando Sua maneira De ver as coisas E ela disse Agora eu cheguei A uma conclusão Que A gente tem que perguntar O que isto hoje importa Daqui a 10 anos Se você vai ler Ou não vai ler Esse livro agora Qual a diferença Daqui a 10 anos Que isto vai fazer É verdade Não fique Exagerando a importância De um evento O que é que ele vai importar Daqui a 10 anos Ele pode trazer Prejuízos E as vezes Um evento Que ocorre Na nossa vida Nós começamos A refletir Sobre ele E depois Vamos ter Muitos problemas Lá na frente É assim É assim que nós Desenvolvemos Um padrão De pensamento Que nos será Prejudicial Porque ficamos Remoendo Quando estava Traduzindo Este material E pensando E chegando aqui No exagero De evento Senti que deveria Compartilhar Uma experiência Pessoal Quando eu me encontrei Com Cristo Com 15 anos Eu experimentei Um gozo Mas um gozo Infindo 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 Entrei no seminário Com 17 Era um gozo O gozo Da salvação Estava sempre rindo Sempre feliz Mas ocorreu Uma experiência No meu segundo ano Estava com 18 anos E eu fui recomendada Pelo seminário Por missionários De muita credibilidade Na denominação E eu fui chamada Pela Dean E tomei conhecimento De que Eu era observada Porque Havia uma acusação Contra mim Hoje eu vou rir A acusação É que eu era Renovada Renovada O que era isso? Renovada Em 65 Havia tido Uma divisão Na Convenção Basta Brasileira Aqueles que aceitaram Batismo no Espírito Santo Como a segunda experiência Foram expulsos Da igreja E Você dizer Aleluia Meu Deus Falar no Espírito Santo E eu entrei No seminário Em 65 Eu nunca havia lido Um jornal Da denominação Não conhecia nada Eu me converti Sozinha Lendo a Bíblia Dos 12 aos 15 Na minha cidade Só tinha a igreja Batista Dirigida pelas missionárias Que me recomendou Mas eu era um tipo Que parecia estranho Para todo mundo Tinha fogo demais Eu estava apaixonada Por Jesus Eu me encontrei com ele No meu quarto E então Ai ele é renovada Renovada Da renovação Eu sabia lá O que era renovação Ai eu soube que Eu era observada Nas férias e tal Mas chegaram A conclusão Não Ela é mística Enfim Mas Eu saio Daquela reunião Com a deã do seminário Abatida Porque eu pensei Mas Eu ando direitinho Faço tudo Para andar na linha Na realidade Desde criança Eu queria ser santa Queria agradar a Deus E fui recomendada Por aquelas missionárias Eu achava Meu Deus O que eu fiz E eu comecei Muito cedo A criar certos valores Na minha vida Na minha mente E um deles Era Que ninguém Viesse falar mal De ninguém Para mim E eu trabalhava Como trabalho De bolsa Para Pagar o internato Na biblioteca E eu estava ali Na biblioteca E chega alguém E começa A falar De uma colega De quarto Que foi minha colega De quarto E Eu estava Meu coração Abatida Por causa daquele encontro Com a deã Toda a resposta Que eu dei Para ela foi Minha vida Dirá o que sou E eu simplesmente Não interrompi Aquela pessoa Que começou A falar Dessa colega E eu fiquei sabendo Que era ela Que fazia Eu levo Vai trás Fiquei calada E eu ouvir Aquilo Você tem que ter Muito cuidado Com o que entra Na sua mente Aquilo começou A me abater Era uma sexta-feira E eu saí dali E fui ficando triste Eu que desde A minha conversão Não sabia Nem o que era Tristeza Fui ficando triste Porque aí você Fica pensando Uma fulana Que parece tão Minha amiga Falando mal De mim Você vai dizer Você quer o mal Mas na altura Para mim Com 18 anos Ai Minha reputação A reputação De quem me Indicou O que que eu fiz Só estou procurando Servir a Deus Amar a Deus E chegou o domingo Fui à igreja E todo mundo Me perguntava O que que aconteceu Todo mundo Percebeu Que eu era Outra pessoa Havia uma nuvem Uma tristeza E no meu coração Começou a haver Uma revolta E dentro de mim Começava a dizer Hipócrita Em relação Aquela colega E você vai Construindo algo Na sua mente Chegou segunda Feira Eu estava Mal Primeiro Porque me sentia Miserável Segundo Porque sabia Que aquele pensamento Aquela mágoa Não estava Correto Mas como arrancar isso Se eu vi Aquela colega Passar Vinha logo Hipócrita Claro que eu não falava Mas dentro de mim Eu passei Três dias No inferno Então você sai De uma posição E um evento Um evento Você faz uma leitura Negativa E fica Em torno dele Chegou na terça-feira Eu entrei Na sala de oração Peguei um livro Conheço A sua inimiga E disse Deus Eu não saio daqui Enquanto eu não vencer isso Eu não posso ter Esse sentimento Em relação A minha colega E fiquei Orando E comecei a ler Aquele livro Conheço O seu inimigo E num determinado momento Eu não sei quanto tempo Eu estava ali Na sala de oração Eu abri a boca E repreendi o inimigo Nunca tenho aprendido A fazer isso Mas fiz alguma coisa E não sei bem O que aconteceu Porque de repente Cai sobre mim Uma presença Eu sou envolvida E há um gozo Que invade o meu coração Um gozo Um gozo Um gozo Um gozo Um gozo Voltou o gozo Voltou a alegria Eu havia passado horas Ali na sala de oração Fui despertada Pelo toque da campainha Para o almoço Quando eu abro a porta Da sala de oração Quem vai passando Na frente Aquela colega Mas olhei para ela Sorri Tão naturalmente Eu havia vencido E ali eu aprendi Uma lição Você não pode Você não pode Você não pode alimentar Um pensamento negativo Nem por um minuto É preciso vencer Esse padrão Não podemos repousar Sobre um evento E quantas vezes O seu hoje Sua maneira de ser Esse padrão De pensamento Tem a ver Com o evento Ocorrido Que as vezes Você tenta eliminar Mas ele Marca para os dias futuros Seu modo de ser Seu modo de reagir Seu modo de ver as coisas E você não consegue ver Os ocorridos Os acontecimentos de hoje Com a realidade de hoje Em nome de Jesus Vamos nos voltar para Deus Porque ele tem a solução Para tudo isso Ok? O pensamento automático Eu me fiz de bobo Mas na realidade Não vamos fazer De um montículo Uma montanha Ok? O outro pensamento Dezoito Eu vou correr Estou preocupado Com a maneira Como as coisas Devem ser Em vez de lidar Com o que elas são Vamos ver aqui Um pensamento automático Sobre isso Aquela apresentação Sobre os idosos Nos projetos Foi horrível A vida é terrível Mente cruel As coisas devem ser diferentes Mas como seria uma resposta possível As coisas não são Como São E querer que elas sejam diferentes É contrário à realidade Como desejar que a zebra Não tivesse listras Ficar deprimido com isso Não vai ajudar a situação Não adianta você ficar reclamando Do que as coisas são Se você puder fazer alguma coisa Para mudar Faça Mas se não Não se deprime Com o que está acontecendo A pergunta 19 Estou presumindo Que não posso fazer nada Para mudar a situação O pessimismo Sobre as chances De mudar as coisas É fundamental Para a depressão Você vai se deprimir Faz você desistir Antes mesmo de começar Você não pode saber Que não há solução Para seus problemas Até que tente Pensamento automático Não é bom Eu nunca vou resolver isso Possível resposta Se você diz isso A si mesmo Certamente não o fará Há um princípio Que gostamos de pedir Que as pessoas repitam E você vai repetir agora Tu és o que tu vês E tu tens o que tu dizes Se tu dizes Não posso Nunca poderás Mas se tu dizes Tudo posso Naquele que me fortalece Tu poderás Amém? E vinte Estou predizendo O futuro Prevendo O meu futuro Em vez de experimentá-lo O fato de você Ter agido De certa maneira No passado Não significa dizer Que você deve fazê-lo No futuro Se você predisser O futuro Em vez de tentar Algo diferente Estará se apostando Da chance de mudar Mudar pode ser difícil Mas não É impossível Pensamento automático Eu nunca vou conseguir Me firmar Eu nunca consegui Possível resposta O fato de eu não ter Não significa que não posso Não importam Os seus fracassos Do passado Importa o seu presente Você pode mudar As coisas podem mudar Nada é determinativo Para sempre Na sua vida E estamos simplesmente Expondo aqui Padrões que são Verdadeiramente Errados Por isso Volte ao versículo Que eu disse Que iremos voltar Algumas vezes Não é? Tenha cuidado De novo Porque você vai memorizar Hoje você vai sair daqui Com esse versículo De memória Tenha cuidado Com o que você pensa Pois a sua vida É dirigida Pelos seus pensamentos Há uma premissa Que precisamos entender As mentiras Nos tornam prisioneiros Mas a verdade Nos liberta Vamos repetir isto As mentiras Nos tornam prisioneiros Mas a verdade Nos liberta E estas são Palavras Do Senhor Jesus João 8, 32 E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará A verdade É a palavra De Deus Note bem Tudo isso Que temos visto Sobre pensamentos Automáticos São mentiras Não refletem A realidade São visões Distorcidas Que a sua mente Está fabricando Por influências Estranhas De experiências Passadas Daquilo que você Está vivendo Ou mesmo até De influências Malignas Mas a verdade Sempre nos libertará Mas ainda Vamos avançar Um pouco Com o pensamento Automático Ok Então Também aqui Vamos nos valer Um pouco De contribuição Da área Da psiquiatria Pensamentos Automáticos Derivam De crenças Que as pessoas Mantêm Sobre si mesmas E sobre o mundo Aqui está a citação Os pensamentos Automáticos Podem ser considerados Cognições De nível De superfície Não volitivas E de fluxo De consciência Que podem Aparecer Na forma De descrições Inferências Ou avaliações Específicas Da situação Vamos abordar Um pouco De resultados De uma pesquisa Sobre o pensamento Automático O psiquiatra Aaron Beck Foi o primeiro A tentar fazer Uma pesquisa Nos Estados Unidos Sobre quais Os pensamentos Negativos Automáticos Que as pessoas Mantêm E que desencadeiam Estamos falando De um ramo Da psiquiatria Que está lidando Com depressão Problemas mentais Então a pesquisa O que está por trás Você já viu O que a Bíblia diz Mas o que a ciência Vem aqui para dizer Então isso aconteceu Em 1979 E depois Outros pesquisadores Resolveram Fazer a pesquisa Sobre pensamentos Positivos Se pensamentos Negativos Desencadeiam Todos esses problemas Emocionais O que acontece Com os positivos Então esses pensamentos Automáticos Leia por favor Não podem ser Controlados Diretamente Pelas pessoas Pois são reações Reflexivas Baseadas Nas crenças Que as pessoas Têm de si mesmas No mundo Note bem Isso é o que conclui O psiquiatra Que a pessoa Que tem esses pensamentos Negativos Ela não consegue Por si só Controlar Por quê? Porque esses pensamentos Porque suas reações Já são reflexivas São baseadas Em crenças Que elas desenvolveram A visão de si A visão do mundo Por isso é que estamos aqui Para trazer o outro lado O lado espiritual Porque sem o lado espiritual Realmente você não vai vencer nunca No entanto Vejam bem O que é que ele conclui Leia No entanto As pessoas podem Controlar Indiretamente Esses pensamentos Como? Desafiando as crenças Que os levam A eles Desafie as crenças Foi o que vimos Nas 20 perguntas Veja o seu modo De pensar E desafie Em frente Desafie Essas crenças Negativas Erróneas Que estão na sua mente São mentiras Então se você Decide E esse é o meu pedido O meu chamado A você E esse é o propósito Desse curso Chamar a cada um A reagir A se levantar A tomar posse Dos recursos Que Deus nos tem Para que saiamos Desse poço Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Você não vai ficar Aí preso Amém Listamos aqui A partir dessa Pesquisa Pensamentos negativos Não vou querer Que você leia Tá? Porque eu não quero Que você profira Eu mesmo vou ler Quando chegar Os positivos Você vai ler Os positivos Mas eu não quero Que você leia Aqui os negativos Mas você vai Identificar Se porventura Você está aqui Meu filho Vamos desafiar É mentiroso Sinto que Estou enfrentando O mundo Eu não sou bom Porque eu nunca consigo Ninguém me entende Eu decepcionei as pessoas Nada parece mais bom Acho que não posso continuar Gostaria de ser uma pessoa melhor Eu estou tão fraco Minha vida não está do jeito que eu quero Estou tão decepcionado Comigo mesmo Eu não aguento mais isso Não consigo começar O que há de errado comigo Não consigo reunir as coisas Eu me odeio Eu sou inútil Gostaria de poder Simplesmente desaparecer Qual o problema comigo Eu sou um perdedor Minha vida é uma bagunça Eu sou uma falha Já estou cansada Eu nunca vou conseguir Eu me sinto tão impotente Algo tem que mudar Deve haver algo errado comigo Meu futuro é sombrio Simplesmente não vale a pena Gostaria de estar no outro lugar Não consigo arrumar as coisas Eu me odeio Eu sou inútil Ok Vamos lá o versículo de novo Vamos ao versículo Tenha cuidado com o que você pensa Pois a vida é dirigida Pelos seus pensamentos Então vamos eliminar Mas glória a Deus Vamos ver O que é que a pesquisa Sobre pessoas de bem com a vida O que é que está por trás Das boas reações Pensamentos positivos De acordo com Rick Ingman E Kathy Wissink 1988 Alguns exemplos de pensamentos automáticos Pensamentos positivos automáticos Porque você diz automático Porque aquilo se tornou sua forma de pensar Entende? Tornou-se sua forma de pensar É automático É automático Alguém chega e diz Você não vai conseguir Sua mente pula logo Tudo posso Ah, você não vai vencer esse problema Em todas as coisas são mais que vencedores Aquilo salta É como um pensamento automático Por quê? Porque foi a maneira que você construiu Ok? Então, o que é que eles descobrem? Que por trás dessas reações positivas Estão os pensamentos positivos Agora sim Você vai ler comigo Tá bom? Sou respeitado pelos meus colegas Tenho um bom senso de humor Meu futuro parece brilhante Serei bem sucedido Sou uma companhia divertida Estou de ótimo humor Há muitas pessoas que se preocupam comigo Estou orgulhoso das minhas realizações Vou terminar o que começar Tenho muitas boas qualidades Estou confortável com a vida Dou-me bem com os outros Sou uma pessoa de sorte Tenho amigos que me apoiam A vida é emocionante Gosto de um desafio Minha vida social é fantástica Não há nada com o que me preocupar Estou tão relaxado Minha vida está correndo sem problemas Estou orgulhoso de mim mesmo Eu me sinto bem Não importa o que acontecer Que vai comigo Posso realizar qualquer coisa Sinto-me confiante De que posso fazer qualquer coisa Que eu pretendo Eu me sinto muito feliz Isto é super Sou mais sortudo Que muitas pessoas Aleluia Estou feliz com a minha aparência Cuido bem de mim Mereço o melhor da vida Dias ruins são raros Tenho muitas qualidades úteis Não há problema sem esperança Eu não vou desistir Decidir minhas opiniões com confiança Minha vida está cada vez melhor Hoje eu consegui muito Isso foi o que eles encontraram Tudo bem Mas Vamos pular para a Bíblia Isso foi o que eu ouvi as pessoas dizer Mas quer ver um crente? Quer ver um crente? Eu passaria aqui as horas Com declarações semelhantes E colocarmos na frente de cada declaração Onde ela se encontra aqui na Bíblia Para que estes pensamentos estejam dentro de você Agora vamos Porque agora é palavra de Deus Agora é verdade Aleluia Não vamos ler os versículos É só para ficar aqui Para você saber Que o que estamos dizendo Foi extraído Daqui Promessa de Deus Vamos lá Sou amado Tenho amor infalível de Deus Sou mais que vencedor Posso fazer todas as coisas através de Cristo Eu venci o mundo Sou vitorioso Sempre triunfo em Cristo Tenho um propósito para viver Sou maravilhosamente feito Sou escolhido Sou perdoado Sou livre de condenação Tenho vida eterna Sou uma nova criação em Cristo Sou completo em Cristo Tenho novas emoções Novos pensamentos E uma nova vontade Sou completo em Cristo De nada tenho falta em Cristo Tenho um paz celestial Tenho vida abundante Tenho a mente de Cristo Tenho poder para controlar meus pensamentos Sou luz do mundo Esqueço o passado E avanço para o alvo Sou abençoado Falo vida em todo o tempo Sou forte no Senhor Posso ouvir uma aleluia? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então Nosso grande desafio A transformação da mente Qual é o nosso grande desafio? A transformação da mente Muito bem A transformação da mente Como? E aqui está Leia em Colossenses 3,22 Mantenham o pensamento Nas coisas do alto E não Nas coisas terrenas Novamente Mantenham o pensamento Nas coisas do alto E não Nas coisas terrenas Aqui está o segredo Dissemos em aulas anteriores Que a imagem É a mãe do pensamento Tu és o que tu vês Tu tens o que tu dizes Então quando a nossa mente Se volta para as coisas do alto Os pensamentos Da palavra de Deus Começam A florescer Dentro de nós E na aula passada Dissemos a você Para fazer algumas coisas Só vamos repetir Primeiro Que você registrasse Os seus pensamentos Segundo Que colocasse um versículo Que contradiga Uma percepção errônea Terceiro Que peça perdão Por permitir Pensamentos Distorcidos E acreditar em mentiras Quarto Pedir a Deus Que liberte sua mente Da opressão Causada por essas mentiras E quinto Pedir a Deus Que cure as emoções Tóxicas E os pensamentos Distorcidos Que você desenvolveu E finalmente Memorizar os versículos Que colocou ao lado De cada rótulo Ou pensamento Distorcido Dissemos que isso aí Seria um pouco mais difícil Para alguns Mas que você pode Através do vídeo Verificar os versículos E até Tira a foto Guarda e vai memorizando Mas o padrão Para mudar a nossa mente Está a peneira De Filipenses 4.8 Que já trouxemos Na aula passada E vamos repetir Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor Seja isto Que ocupe o vosso pensamento O que permitirei Que ocupe o pensamento Exatamente o que passa Na peneira de Filipenses 4.8 A essa altura Na nossa aula anterior Trouxemos aqui Artigos falando Da situação Mental Ainda hoje Eu vi mais Uma manchete Peguei ali Onde fala De vários percentuais De depressão De problemas sérios Ocorridos Nesse período Todo da pandemia E selecionamos As palavras Mais usadas E se aquele É o padrão De pensamento E de acordo Com o que estamos Sugerindo aqui Colocar um versículo Ao lado Ou versículos Nós fizemos Nós fizemos esse trabalho De selecionar Vários textos Da palavra de Deus E a primeira palavra Que nós vimos aqui Foi angústia E foi aqui Que nós ficamos Na aula passada Trouxemos vários versículos Que se contrapõem A angústia Que você pode usar Para vencer a angústia Aqui Só vamos recordar Dois Leia conosco Deus é o nosso Refúgio Fortaleza Socorro bem presente Na angústia Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se mude E ainda que os montes Se transportem Para o meio dos mares Nessa parte aqui Da nossa aula Vamos entrar Já num período De estar ministrando Ao nosso próprio coração Porque vamos tomar A palavra de Deus Vamos visualizar A palavra de Deus Você vai visualizar Os versículos Verificará Que muitos deles Já são uma oração Em si E você vai verbalizar Mesmo que você Não esteja com vontade Você vai abrir a boca Posicione-se agora Você vai abrir a boca Vai repetir com gana Você vai com entusiasmo Porque é uma hora De você enfrentar Esses pensamentos Você vai se contrapor a eles Veja cada um Desses pensamentos negativos Em sua mente Como inimigo Que se infiltrou Criou raízes Mas agora Fim Em nome de Jesus Eles têm que sair daí Você vai resistir Você vai endurecer O seu mundo interior Você vai blindar O seu mundo interior E ver-se em Deus Com a fortaleza de Deus Para enfrentar Desculpa Desculpa lá o grito Eu tenho uma médica Muito querida Muito amada Interessante Eu ri bastante com ela Outra semana passada Porque ela disse Que eu chego aqui mansa Daqui a pouco Dou um tapa Nos ouvintes Eu disse Eu sou uma mestre Também profética Então quando entra O espírito profeta Sai de baixo Mas não é com você Está bem? Estamos lidando Com o que está Atrás de você Ok? Mas vamos lá Por isso Vamos Por amor de Cristo Regozir-me Nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois quando sou fraco É que sou forte Diga Sou forte Aleluia Ok Mas isso Foi sobre angústia Mas outra palavra Solidão Não posso sair de casa Estou sozinho Ninguém pode vir Me dar um abraço Ontem Lídia Uma criança de 5 anos Em São Paulo No interior de São Paulo Os pais teriam que ir Para Receber algum material Aí essa criança De 5 anos Queria tanto Estava com tanta saudade A professora Já 60 dias Sem ver a professora Tanto, tanto, tanto Que teve uma ideia Que é de pegar uma capa de chuva Então a criança Vestiu a capa de chuva Para dar um abraço Na professora E a professora Dizendo Não é que Saiu aquela criança Porque ela nem sabia Que alguma criança Iria Iria os pais Mas a mãe Ai, quis levar o filho Porque todo dia Mamãe O coronavírus já foi embora Para eu ir para a escola Mas era uma saudade Sentindo falta Da professora E ele sai do carro aí Vestido com a capa de chuva E abre os braços Até aparece lá A foto Abraço apertado E ela diz Foi o dia mais emocionante Da minha vida Aquela criança Até a criança Sentindo assim Solidão Então muita gente Solidão Como enfrentar a solidão? Mas não é preciso Você estar só Numa quarentena A solidão É um estado da alma Você pode estar No meio De tanta gente E se sentir sozinho E você pode estar sozinho E sentir-se acompanhado Mas vamos ao antídoto Oh, aleluia Desculpa Lá vou eu Lá vou eu Batendo aqui Não vou quebrar a mesa Queridos A palavra é arma É arma Aqui está o antídoto Para derrubarmos as fortalezas Para enfrentarmos Esses pensamentos negativos Chega Diga Dê um grito Chega Chega Em nome de Jesus Chega Eu vou mudar A minha mente Não vai ser mais Depósito do lixo Do diabo Alô? Não estou vendo a sua cara Mas espero que Você esteja reagindo Vamos ver a solidão Versículos para vencer a solidão Vamos lá Um atrás do outro E a vete guiará continuamente Fartará tua alma Em lugares áridos Fortificará os teus ossos Serás como jardim regado E como manancial Cujas águas nunca faltam E a véia está contigo Caminhando contigo Nunca está só Salmo 16,11 Far-me as ver a vereda da vida Na tua presença A fartura de alegrias A tua mão direita A delícias Perpetuamente Aleluia Estou com ele Isaías 43,12 Mas agora Assim dizia Abé que te criou Diga seu nome Põe seu nome aí E que te formou Põe seu nome de novo Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Tu és minha Quando passares pelas águas Estarei contigo Quando pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama Arderá em ti Aleluia Salmo 27,10 Ainda que me abandonem Pai e mãe E a véia Me acolherá Salmo 23,4 Mesmo que eu andar Por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Porque tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me protegem Josué 1,5 Ninguém te poderá resistir Todos os dias da tua vida Como foi com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Posso ouvir um aleluia Aí Pegue esses versículos E diga para sua mente Não estou só E a véia está comigo Como poderoso guerreiro Nunca estou só A outra palavra Medo Insegurança Como vencer o medo? Como vencer a insegurança? Qual o antídoto Para esta situação? Vamos lá Salmo 56,3 Em qualquer tempo Em que eu temer Confiarei em ti 1 João 4,18 No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor Expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor Salmo 112,6 e7 O justo Jamais será abalado Para sempre Para sempre se lembrarão dele Não temerá mais notícias Seu coração está firme Confiante Em a véia João 14,7 Deixo-vos a paz A minha paz A minha paz vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize É o próprio Jesus Falando Deuteronômio 31,8 E a véia Pois é aquele que vai Adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Nem te espantes Isso aí é 41,13 Pois eu sou o Senhor O seu Deus Que o segura Pela mão direita Ele diz Não tema Eu ajudarei Salmo 27,1 O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é o meu forte Refúgio De quem terei medo? Salmo 34,4 Busquei ao Senhor E Ele me respondeu Livrou-me de todos Os meus temores 23,4 Mesmo que eu ande pelo vale Das trevas e morte Não temerei perigo algum Porque tu estás comigo Tua vara e teu cajado Me protegem Isso aí é 41,10 Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Posso ouvir um aleluia? Então nada de medo, querido Nada de insegurança Não temas A outra palavra Ansiedade Uau! Essa Tudo que é artigo aparece Ansiedade, ansiedade, ansiedade E ansiedade é o gatilho Para chegar até A depressão Vamos ver o antídoto agora Começando com Filipenses Não andeis ansiosos Por coisa alguma Antes em tudo Sejam os vossos pedidos Conhecidos Diante de Deus Pela oração e suprca Em ações de graças E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus Salmo 94,19 Quando a angústia Ansiedade Já controlava todo o meu ser Teu consolo Trouxe tranquilidade A minha alma Aleluia E Jesus disse aos seus discípulos Por isso vos digo Não estejais ansiosos Quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer Nem quanto ao corpo Pelo que há vez de beber Pois a vida é mais do que o alimento O corpo Mais do que o vestuário Considerai os corvos Que não semeiam Nem seifo Nem tem dispensa Nem celeiro Contudo Deus os alimenta Quanto mais Não valeis vós Do que as aves Ora Qual de vós Por mais ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado A sua estatura Por quanto Se não podeis fazer Essas coisas mínimas Por que estás ansiosos Pelas outras Considerai os lírios Como crescem Não trabalham Nem fiam Contudo vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como um deles Se pôs Deus Assim veste a erva Que hoje está no campo E amanhã lançada no forno Quanto mais vós Homens de pouca fé Não procureis Pois o que a vez De comer Ou a vez de beber E não andeis Preocupados Porque a todas Estas coisas Os povos do mundo Procuram Mas vosso Pai Sabe que precisais Delas Buscai antes O seu reino E estas coisas Vos serão acrescentadas Não tem mais Ó pequenino Rebanho Porque a vosso Pai Agradou Dá-vos o reino Eu amo Essa palavra De Jesus Não tem mais Ó pequenino Rebanho Ao Senhor Ao Pai Agradou Dar-vos o reino Todas estas Palavras De Jesus Por que estar ansioso? Por que? Neste artigo Que até Salvamos O link Falando do percentual De pessoas Cuja renda baixou Cujo emprego Perdeu Trabalho Desapareceu Toda esta situação Percentuais elevados E é isso Causa ansiedade Mas vamos nos voltar Para Deus Tira o olhar Do problema Vamos olhar Para a promessa Se Deus Cuida Das aves Por que não vai cuidar 186 Na angústia Estão falando Estão falando Apenas Da pandemia Claro que Todo momento Há pessoas Morrendo Por outras Causas Mas o medo Da morte Vamos ver Vamos ver o que a palavra De Deus diz Segundo Samuel 22,5 e 6 Leia As ondas da morte Me cercaram As armadilhas da morte As armadilhas da morte Me confrontaram Mas em segundo Samuel 22,7 Na minha angústia Invoquei o Senhor Sim A meu Deus clamei Do seu templo Ouviu ele a minha voz E o meu clamor Chegou Aos seus ouvidos João 11,25 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá João 5,24 Eu asseguro Quem ouve a minha palavra E crê naquele Que me enviou Tem A vida Eterna Não será condenado Mas já passou Da morte Para a vida Apocalipse 21,4 Ele lhes enxugará Dos olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Todas essas coisas Passaram para sempre Aleluia Isaías 57,2 Aqueles que andam rentamente Entrarão na paz Acharão descanso Na morte Hebreus 2,14,15 Portanto Visto que os filhos Compartilham de carne e sangue Ele também participou Dessa mesma condição humana Para que pela morte Destruísse aquele Que tem o poder da morte A saber O diabo E livrasse todos Os que ao longo De toda a vida Estiveram escravizados Pelo medo Da morte Todos nós sabemos Que a morte É destinada É universal Mas nunca nos conformamos Com ela Por quê? Porque não fomos feitos Para morrer No entanto Querido Jesus Quebrou O medo O estigma Da morte Sua própria morte Venceu a morte Esse corpo Não viverá Para sempre Mas nós não somos Este corpo A coisa que precisamos Garantir E que E com a qual Devemos realmente Nos interessar Eu não gosto De usar a palavra Preocupar É com O nosso espírito Quem crê em mim Ainda que esteja morto Todos estão mortos Em seus delitos E pecados Mas aquele que Crê em Jesus Recebe a vida Eterna O corpo pode Tombar Descer a sepultura E isso vai acontecer Qualquer dia Mas o espírito Partirá Para o seu destino Deus Não há o que temer Não temamos a morte A morte não é o fim A morte é apenas A transferência Deste mundo Deste vale Para o destino Eterno Claro Não vamos buscar A morte Deus nos deu A ciência Deus nos deu A fé Para que cada um Cumpra o número Dos seus dias Mas não vamos Ficar Chamando a morte Com medo da morte Vou morrer Não Você vai dizer O número Dos meus dias E a fé Cumprirá Amém A outra palavra E sobre a qual Nos desbruçamos Bastante É a depressão Porque a depressão É um estágio Elevado Nunca vivemos Uma sociedade Tão deprimida E todos aqueles pensamentos Negativos Automáticos Eles São como que A semente Que sendo regada Vai criando raízes Até chegar a depressão Em último estágio Extremo É o suicídio E não apenas Depressão Mas a tristeza Extrema Que é irmã Da depressão O Salmo 18 6 diz Leiamos Na angústia Invoquei o Senhor E clamei O meu Deus Desde o seu templo Ouviu a minha voz E aos seus ouvidos Chegou o meu clamor Perante a sua paz Salmo 41 40 verso 1 Coloquei toda a minha esperança E a fé Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu grito De socorro Ele me tirou De um poço De destruição De um atoleiro De lama Pôs os meus pés Sob uma rocha E firmou-me Num lugar seguro Veja que tudo É uma declaração De uma experiência Que nos tira Desse estado De desânimo De depressão De tristeza extrema Salmo 40 Verso 3 Pôs um novo quântico Na minha boca Um hino de louvor Ao nosso Deus Muitos verão isso E temerão E confiarão Em Javé No capítulo 41 Diz aí As que já lemos Não temas Porque eu sou contigo Não te assomos Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo Mas é importante Você lembrar São versículos Para serem memorizados Eu te sustento Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Salmo 34 17 Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra De todas as suas angústias Salmo 3 3 Mas tu, Javé És um escudo Ao redor de mim A minha glória O que levanta A minha cabeça Claro Vamos ampliar mais O assunto aqui Olhando para a transformação Da mente É do que estamos Falando Há sete versículos Chave Para esta situação Versículos para ajudar A vencer a extrema tristeza E os pensamentos suicidas Queridos Uma noite escura Da alma É normal Todos nós passamos Por uma noite escura Da alma Eu contei aqui A minha experiência No seminário No meu segundo ano Uma noite escura Que durou três dias Mas às vezes A sua noite escura Já dura uma semana Já dura um mês Já dura anos É normal ter momentos De tristeza Neste mundo caído Mas se esses momentos De tristeza Se convertem Em dias Semanas Meses Nem vou falar de anos Torna-se um problema sério E se demorarem Realmente Por semanas Por meses Por anos Será um grande problema Porque é mais grave Porque esses pensamentos Podem levar A depressão E ao suicídio É o que estamos Dizendo aí Leia o que está na tela Quando os momentos De tristeza Perdurarem Por dias E semanas Tornam-se um problema sério É hora De pedir A ajuda De alguém Não tenha vergonha Não tenha medo De procurar De se abrir Com alguém Um conselheiro Uma pessoa madura Não sofra Sozinho É muito importante Expressar os seus sentimentos Ainda mais grave É quando essa tristeza Leva aos pensamentos Suicidas E por que Que estamos Abordando Essa área Porque também Faz parte De tudo Que se está Levantando Que o número De pessoas Que estão se suicidando Está muito Grande Cresceu Bastante Por isso Resolvemos Ampliar E aprofundar Mais este assunto Existem Espíritos Maus Que frequentemente Colocam Pensamentos Em nossas mentes E quando deixamos De nos voltar Para a palavra De uma forma Regular Em oração Nós vamos perder A esperança E é preciso Que nos voltemos Para Deus Leia por favor O que está na tela Às vezes É um simples Desequilíbrio Químico Do cérebro Que pode ser Tratado Sim Esses pensamentos Suicidas Essa profunda Depressão Pode ter Uma origem Física Fisiológica Uma patologia Pode ser tratada Não há nenhuma vergonha Você pedir auxílio De profissionais Pelo contrário Às vezes Alguma coisa Fora de lugar Em segundo lugar Outras vezes É o aconselhamento Que pode ajudar A tirarmos Desses vales Profundos Às vezes Não é um problema De um desequilíbrio Químico É um problema De pensamentos Tóxicos Distorcidos Automáticos Com os quais Você não lidou E aí O aconselhamento Exposição Estudos Como este Que estamos fazendo E que ainda vai longe Podem nos ajudar A sair Destas noites Escuras Às vezes É fruto De um padrão De pensamentos Negativos Leia a última frase Em todos os casos A socorro Na palavra De Deus Para O livramento A socorro Na palavra De Deus Para O livramento Às vezes Você não faz Ideia Do que Como é que isso Surgiu Tudo ia tão bem Na minha vida De repente Eu fui dominado Por um estado De pânico E tudo muda Aí você vai Ao psiquiatra E você toma Remédios E nada ocorre Mas Há uma solução Em Deus O salmo 34 18 e 19 Perto está Yavé Yavé está Perto de você É a primeira coisa Que queremos Declarar Os momentos Em que Pensamos Que Deus Está em silêncio Geralmente É quando Ele está Mais próximo Como você Faz ao pegar Um versículo É refletir Pensar Por exemplo Estamos tomando Um aqui Perto Está Yavé Então você Se concentra Yavé Tu estás Perto De mim Não estou Só Perto está Yavé De quem Dos que Tenham o coração Quebrantado Salva Os de espírito Abatido Yavé Meu espírito Está abatido Eu me Achego A ti Salva Soso É uma palavra Abrangente Libertação Cura O justo Enfrenta Muitas adversidades E queridos O fato de você Enfrentar uma tristeza Uma noite escura Não quer dizer Que você não é crente Que não é um servo De Deus Todos nós Estamos sujeitos Se não trabalharmos O nosso pensamento Porque quem é Recriado É o nosso espírito Como dissemos No início da aula Repetindo Um princípio Aqui Que o nosso espírito É recriado Pelo espírito De Deus Mas a nossa alma A nossa mente Nossas emoções Nossa vontade Precisam Passar Por um Processo É um processo De restauração Através da palavra De Deus Então o justo Enfrenta Adversidades Aflições Mas a coisa Mais maravilhosa Está no fim Leia Mas de todas elas E a vé O liberta Aleluia Uma coisa Que é importante Perceber Leia por favor Os sentimentos Os sentimentos humanos São a mais superficial E menos confiável De todas as emoções Humanas Mas a palavra De Deus É certa E não depende Das circunstâncias Amém queridos? Então vamos ver Selecionamos aqui Sete versículos Que seriam os mais Importantes Para estes pensamentos Leia comigo Perto está E a vé Dos que têm O coração Quebrantado Salvos De espírito Abatido O justo Enfrenta Muitas adversidades Aflições Mas de todas elas E a vé O liberta Que é o que você Acabou de ver Mas agora Lendo sem análise Salmo 55 22 Lança O teu fardo Sobre a vé E ele Te susterá Nunca Permitirá Que o justo Seja Abalado É Aqui numa outra versão Entrega Tuas Preocupações A iavé Ele te susterá Jamais Permitirá Que o justo Venha A cair Esse é um versículo Para você memorizar E parente daqueles Lançando Sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Eu gostaria De fazer Uma ilustração Vamos ver Quem eu chamo aqui Pode ser você Pode pôr aí A sua máscara E chegar E manter A distância Ali Pode ficar aí Virado para mim Mandar Para que todos possam ver Vamos ver O que é lançar Lançando Você viu primeiro Lança o teu fardo Lança as tuas preocupações Lança o teu cuidado Sobre quem? Sobre ele Vamos imaginar aqui O Ítalo Representa a Deus Eu chego Diante de Deus Eu estou com um peso Eu estou com um peso Sobre mim Uma ansiedade O que eu faço? Pai Eu não aguento Carregar esse fardo Mas tu és o todo Poderoso E eu hoje quero Pode se preparar Que eu vou lançar mesmo Lançar Onde está o peso? Para cá, para cá Onde está o peso? Obrigada Não é mais meu Não é mais meu É isso que você precisa fazer agora Faça um gesto Pare por um momento Faça isso O que é que o preocupa hoje? Qual é a ansiedade? Qual é o motivo da tristeza? Vá pegando assim Imagine Como se aqui fosse uma cesta Onde você vai começar a lançar Qual é que eu me preocupo? Perdi o meu emprego Tenho um parente no hospital Tenho alguém entubado Perdi um parente Perdi um amigo O que o preocupa O que peça Você está diante de Deus Você não pode carregar estes fartos A ansiedade o matará Ela vai dominar as suas emoções Ela vai deprimir Mas há um caminho Obedeça Lançando Sobre ele Toda a vossa ansiedade Todas as vossas preocupações Então você vai fazer isso comigo agora Pai Em nome de Jesus Eu lanço sobre ti Todas estas preocupações Louve a Deus Obrigado Senhor Sei que cuidas de mim Tu tens recursos inesgotáveis Para lidar com todos estes problemas Eu descanso em ti Eu descanso em ti E deixo nas tuas mãos Tudo aquilo Que me trouxe peso E preocupação Amém queridos Amém Não é mais seu problema Deixe com Deus Na versão A paixão Esse mesmo versículo É comigo Despeja Todas as tuas preocupações E estresse Sobre ele E deixas lá Pois ele sempre Se importa Contigo Deixa lá Ele sempre 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 Se importa contigo Amém Não temas Ao pequenino rebanho Relaxe Relaxe E se você entregou Os seus cuidados a ele Descanse Não saia correndo agora Contando o mesmo problema Para A, para B, para C Não fale mais sobre o assunto Você entregou Para quem tem condições De resolver Amém queridos Isaia 53, 4 Leiam E no entanto Suas dores Eram as nossas Próprias Enfermidades Que ele carregava Em seu ser Sobre o seu corpo Levou Todas as nossas Doenças Contudo Nós o julgamos Culpado E castigado Por Deus Pela mão de Deus Ferido E torturado Ele já levou As nossas Dores Emocionais Nossas dores Espirituais Nossas dores Físicas No Salmo 34 Verso 7 Que já lemos Mas faz parte Deste bloco Não vamos Repentir E Josué 1, 9 Ora Não te ordenei Se forte E corajoso Não temas Não te apavores Porquanto E abé O Senhor Teu Deus Está contigo Por onde quer Que andares Aleluia Salmo 23 4 Que já lemos Também Mas vamos repetir Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Não temerei mal Algum Porque tu estás Comigo Tua vara E o teu Cajado Me protegem Temos Temos alguns Outros Que colocamos Aqui Como Salmo Como Isaías 41 10 Que já lemos Romanos 8 1 e 2 Que vamos ler Portanto Agora Não há Nenhuma Condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Porque a lei Do Espírito Da vida Em Cristo Jesus Te livrou Da lei Do pecado E da morte Nada de pensamento Suicida Deus Já te livrou Desse Espírito 1 João 4 4 Filhinhos Vós Sous de Deus E tendes vencido Os falsos profetas Porque maior É aquele Que está em vós Do que aquele Que está no mundo Olha Jeremias 29 11 Tome isso Por quanto Somente eu Conheço Os planos Que determinei A vosso respeito Declara Iabé Planos De fazê-los Prosperar E não De lhes causar Dor e prejuízo Planos Para dar-vos Esperança E um futuro Melhor Isaías 55 11 Assim também Acontece Com a palavra Que sai Da minha boca Ela não Voltará Para mim Vazia Mas realizará Toda obra Que desejo E atingirá O propósito Para o qual O enviei Toda essa palavra Que está sendo Liberada Sobre você Nesta aula Deus vai fazer Com que ela Produza fruto Dentro de você Nenhuma 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 Desta Palavras Que você Está Proferindo Voltará Vazia Mas vai Tirar você Do fundo Do poço Salmo 40 Verso 1 Leia com Confiança Coloquei Toda minha Esperança E Abé Ele se Inclinou Para mim E ouviu O meu Grito De socorro Sim Abé Está ouvindo O seu grito De socorro Você vai Sair Dessa E concluindo Diríamos Você vai ler Estes pensamentos Conclusivos Primeiro Existem Muitas Aflições Que os Justos Suportarão Mas sabem Disso Segundo Deus está Perto do coração Esmagado E quebrado Terceiro Podemos Lançar Nossos Fardos Sobre Ele Quarto O Todo Poderoso Nos sustentará Quinto Podemos Lançar Nossas Ansiedades Sobre Abé Chamar Que significa O Deus Presente Porque Ele se Importa Conosco Mesmo Que não Vejamos E Abé Roi O meu Pastor Carrega Nossas Mágoas E tristezas Se nós Permitimos Que Ele O faça E Abé Jireu Deus Provedor Quer que Clamemos Por ajuda Porque Ele Nos promete Que vai Nos livrar De todos Os problemas Podemos Ser fortes E corajosos Em Abé E não Precisamos Temer Porque Ele Está Conosco Mesmo Que as Longas E escuras Noites No vale Projete Uma sombra De morte Não há o que Temer Ele Atravessa O vale Conosco Amém Ele está Conosco A melhor A melhor Maneira De combater Pensamentos De tristeza E até suicídio É permanecer Regularmente Na palavra De Deus Suas promessas Nos ajudarão A suportar Esse tempo E leia Esta declaração Se você Permanecer Em períodos Prolongados De tristeza Ou pensar Em suicídio Procure ajuda Imediatamente Não há necessidade De fazer isso Sozinho E você não Está só Você não Está só Meu amado Minha amada Deus sabe Qual é o estado De cada um Que está se expondo A este curso Talvez em diferentes Áreas Mas não importa Nós podemos Nos unir Neste momento E esse é o nosso Pedido A favor De todos aqueles Que chegaram Ao nível Da depressão Se você Está me ouvindo Está nesse nível Ok É Você é o alvo De todos nós Agora Se você está bem Você não tem Nenhum problema Mas Ninguém vive Para si Nós vivemos Para os outros E Deus Quero nos usar Como canais Então nós Queremos fazer Uma oração Que você Vai repetir Mesmo que você Não esteja aqui Mas quem sabe Você está bem Você conhece Alguém Que está Em extrema Tristeça Ou depressão Precisa De um socorro Você vai se Colocar no lugar Desta pessoa E se você Não conhece Ninguém Pode ter a certeza Que há tanta gente Neste momento Enquanto estamos Aqui Que não sai De um quarto Escuro Que não tem Qualquer ânimo Mas você Pode ser Agora Diante De Deus O canal Intercessor E nós Vamos crer Todos nós Que neste Momento Yavé Chamar O Deus Presente Entra Agora Em cada Lugar Ele está Aí com você Para ministrar O seu coração Ou ministrar Ao coração Da pessoa Em cujo lugar Você se coloca Diante de Deus Feche os seus olhos Releve todo o seu ser Para Yavé O Deus triunho Sabendo que o Espírito Santo Está aqui O Deus triunho É o mais interessado Em tirarmos das noites escuras E fazer brilhar o sol Da justiça Sobre nossas vidas Diga Deus Pai A escuridão Tomou conta De mim Não consigo Encontrar O meu caminho De volta A luz Neste momento Terminar tudo Parece ser A melhor opção A única opção A única maneira De escapar No entanto Há algo em mim Que quer que tua luz Apague a escuridão Então eu peço Destas verdades Quando me sinto Sozinho Que tu Estás comigo Quando me sinto Quando me sinto invisível Que tu me vês Quando me sinto Inútil Meu valor é Conhecerte E ser conhecido Em mim Em mim E para mim Lembra-me Que isso Que isso me lembre De que sou visto Por ti Ouvido E profundamente Amado Pois a tua palavra Me diz Que tu me amas Do mesmo modo Como amas Teu filho Jesus Eu creio Eu recebo Esta verdade Nesta hora Muitas vezes Eu me sinto Deslocado Neste mundo Não me encaixo E não tenho certeza Se quero me encaixar Lembra-me Senhor De que este mundo Não é meu lar E como teu filho Nunca vou me encaixar Aqui Todavia Meu tempo aqui Não acabou Ainda não Por favor Dá-me desejo De viver Dá-me amor Pela vida Quando sentir Que não importa Lembra-me De que fui Criado Com o propósito De que não estou No mundo Por acaso Mas por um propósito Divino Que tens um plano Para mim Que tens uma missão Para mim Maravilhosa Que eu devo Cumprir Quando eu não sei Ou não entendo Porque me sinto Assim Lembra-me Lembra-me De que tu conheces Profundamente A dor Do meu coração A dor Do meu corpo A dor Do meu ser Tu me conheces Melhor Do que eu mesmo E ainda assim Tu me amas Com amor eterno Sou os meus Ouvidos A tua palavra Com amor eterno Te amei Com cordas De amor Te atraí Quando eu sentir Que a minha morte Passará despercebida Que não vou fazer falta Porque minha vida Parece não ter sido Comemorada Celebrada Lembra-me De que tu me celebras Celebras a minha vida Tu te compadeces Quando estou neste lugar escuro Lembra-me De que fui Assombrosa E maravilhosamente Tecido No ventre Da minha mãe Que valho mais Do que eu sei Que sou precioso Aos teus olhos Que sou tão valioso Que Jesus veio pagar O preço Da minha redenção Lembra-me Senhor Destas verdades Da tua palavra Das quais me esqueço Nas noites escuras Perdoa-me Lembra-me Que a vida que tenho Não é minha Não posso tirá-la Não posso desistir dela É um tesouro Que me confiaste E só tu Determinarás o tempo Lembra-me De que o suicídio Não é uma opção Lembra-me De amar a ti De amar a mim mesmo De amar aqueles Que me amam Lembra-me De que minha morte Causará dor Causará dor Aos que se importam Comigo Sofreriam terrivelmente Enquanto digo Estas palavras Eu sei no meu coração Que tu me amas Que tu me amas E sinto uma culpa Incrível Por querer desistir Por querer tirar A minha vida A vida que me deste Sinto-me esmagado Sabendo que tudo Conheces Antes mesmo Que eu confesse Diante de ti E ainda assim Não me rejeitas Tu me amas Posso ver os teus braços Abertos para mim Como pai Que abre os braços Para acolher o fininho Indefesa Deixa-me ver-te Agora Quero correr Para ti Ser envolvido Neste abraço Paternal Lembra-me De que Jesus Não veio A terra Morrer por mim Para que eu Tivesse uma vida Derrotada Ajuda-me A desejar viver Plenamente Em ti Pai Eu me aproprio Nesta hora Dos recursos Inesgotáveis Da tua palavra Que me assegura Que te importas Que me amas Que estás presente Que me sustentas Que me levarás Em triunfo Eu recebo Teu perdão Por todos estes sentimentos Eu lanço Sobre ti Minhas preocupações Minhas ansiedades Eu me atiro Eu me atiro Nos teus braços E aí encontro Meu descanso Minha paz Minha segurança Tu conservarás Em perfeita paz Aquele cuja mente Está firme em ti Porque confia em ti Eu me deixo banhar Nesta paz Amém 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 Tenha uma semana maravilhosa Nessa presença Viva Viva em pensamento A noite passou Raia um novo dia O sol nunca deixa De brilhar O sol da justiça Brilha sobre você Agora E todos os dias Da sua vida E que a graça Maravilhosa graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor indecível Do nosso Deus e Pai E a doce presença E comunhão Do Espírito Santo Repousem sobre a sua vida Trazendo a mais Perfeita paz Agora E sempre Amém E amém